Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal TrempeFan, fã de filmes e séries, notícias. Seja bem-vindo, meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries. O filme A Passe na Seção da Tarde é um filme Uma Prova de Amor. O elenco tem vários atores famosos, Cameron Diaz, conhecida pelo filme O Máscara, Abigail Lee, Bezley, conhecida pelo filme Zubilandia, Atire Duas Dês, que é o novo filme, Abigail Lee. O elenco também tem Alex Baldur, muito conhecido por vários filmes, Alex Baldur. O filme é de 2009, é dos Estados Unidos, ele é um filme de drama. E é o filme A Passe na Seção da Tarde, Uma Prova de Amor. O nome atual é My Sister Que Pés. My Sister Que Pés, é o nome original do filme em inglês. O filme é baseado no romance ormã de Jorge Piccoli. É baseado no romance ormã de Jorge Piccoli. Esse filme tem uma crítica positiva no site Hot Tamatoys, uma crítica positiva. 47% no site Hot Tamatoys. Esse filme tem uma despesa para fazer esse filme, foi de 30 milhões. Delecador nos 95 milhões e 700 mil dólares. Foi abertura o filme A Passe na Seção da Tarde. No ano de 2009, o filme ganhou no Team Short Awards um prêmio Short Summer Movie Drama. Ganhou mais Sister Equipe, venceu. Em 2009, ganhou Short Summer Movie Drama. Ganhou prêmio. Ganhou melhor atriz em filme, no Almas, o Arias, Cameron Diaz. Venceu. Melhor atriz em filme. Melhor performance em longa metragem, atriz jovem principal. Apigali Brasley Brasley venceu, como jovem principal. O Young Art Awards. Melhor performance em Brenner Waller, ator conjuvante. Performance em longa metragem, atriz conjuvante. Sofia, vai se leva, venceu. O Young Artista Awards. Esse filme foi lançado na base de 11 de setembro de 2009. Esse é o filme A Passe na Seção da Tarde. Se você gostou, inscreve no canal para ter mais notícias de filmes. Até a próxima TV Fã. Muito filme e séries. Tchau.